No mapa da história, alguém esqueceu de contar tudo o que aconteceu As margens do riacho, do gene papo, foi no supapo que o Brasil cresceu Cresceu num grito de liberdade e na vontade desses filhos teus Morreram trabalhadores, paqueiros, pobres, lavradores, mas foi aí que o Piauí também nasceu Nasceu num gesto de glória e independência e na carência de ver um Brasil unido e integrado O povo piauiense na relva sertaneja lutou muito bravamente contra a guardição E juntos enfrentaram balas de canhão, armados de pau e pedras, foices e facões Brabura feita no braço, no peito do algóis, o cansaço e muitos corpos espalhados pelo chão Dizem que essa batalha foi monumental A FLEB enfrentou o poder de Portugal O príncipe regente gritou e o povo entendeu o sinal A independência foi consolidada na raça final A raça que fala é a que vem no tempo dos meus ancestrais Que viveram aqui no Piauí há cinquenta mil anos atrás Eu vim falar aqui dessa história Quero mostrar para o Brasil a força do piauiense No peito ainda aguardo e na memória Um muro de lamentações da gente E peço a Deus que um dia o povo brasileiro Possa tocar na batida de um pandeiro Juntando as nossas vitórias Entre triunfos e glórias O Brasil possa ser sempre o primeiro Juntando as nossas vitórias Entre triunfos e glórias O Brasil possa ser sempre o primeiro Brasil, meu Brasil Brasileiro